Boa noite! Começando a aula sobre as primeiras escolas de psicologia, estudaremos o estruturalismo, funcionalismo e associacionismo. Pela ordem aqui hoje, eu fiz uma inversão. Ao invés de começar com o estruturalismo que deriva do Wundt, eu vou começar pela contribuição de William James e dos seus seguidores, lá norte-americanos. O funcionalismo nasce da escola norte-americana e vamos tentar compreender quais eram as pesquisas, quais eram os estudos do William James. E uma coisa muito curiosa, já fica desde então, vocês sabem o gás do riso? Já ouviram falar? Sim, já ouvi. Pois é. O gás do riso era uma forma muito interessante que a linha funcionalista observava o quanto que o gás do riso fazia com que se tivesse uma ilusão de que a pessoa está gargalhando, ela está sorrindo, quando na verdade ela está ficando angustiada porque ela está asfixiando, inclusive escorrendo lágrima. É claro que não era nenhum experimento para danificar ninguém, mas é um exemplo de o quanto que alguns elementos externos, em contato com o nosso fisiológico, físico, trazem alterações no nosso organismo, na nossa mente, no nosso psíquico e faz com que muitas vezes a gente tenha reações equivocadas. Então, o que que acontecia? Esse elemento químico, não é que a pessoa queria ficar daquele jeito, ele é tão forte, tão forte, porque ele faz qualquer efeito dele asfixiar. Então, o gás do riso, por quê? O gás do riso é a risada e a pessoa não consegue respirar e ela não consegue parar de movimentar, ter essa movimentação involuntária de toda essa parte da musculatura facial, ok? E ela não vai conseguindo respirar, por isso que ele é extremamente perigoso. aliás, vários elementos químicos são extremamente perigosos, perigosos. A amônia, por exemplo, vai muito nos produtos de limpeza, é extremamente, é perigosíssima. Perigosíssima. Então, eles tentavam falar o quê? Que muito cuidado com aquilo que nós imalamos, ingerimos, porque isso tem um efeito no nosso, na nossa mente e no nosso organismo, tá? Olha que interessante, né? Então, a gente vai ver um pouquinho com calma o que que eles queriam com isso. Mas, prioritariamente, queriam entender as alterações que aconteciam na nossa consciência. A linha funcionalista, ela queria entender quais alterações podem acontecer na nossa consciência, sabe? Então, vamos aqui ao funcionalismo, né? Falei um pouquinho da figura do William James, né? Ele realmente teve uma repercussão na área da psicologia muito grande, né? muito privilegiada, foi muito importante enquanto esse fundador da psicologia científica, mas a linha, né? A linha teórica de William James, em termos de pesquisa, foi muito grande, foi muito significativo, tá? Então, ele é muito, ele não é o pai da da psicologia científica, mas ele foi um magistral pesquisador da época, tá? E aí ele fundou a linha funcionalista, tá? Ele vai dizer que, diferentemente, né? Ele vai se utilizar dos dados de observação, de introspecção objetiva, ele vai utilizar de outras metodologias de pesquisa que não há experimentação empirista do estruturalismo. Então, é por isso que ele faz uma grande grande crítica à linha do estruturalismo, são linhas antagônicas, tá? As formas de pesquisa, as leituras, a compreensão dessa relação mente-consciência em uma e outra, são diferentes, tá? Mas foram importantes, né? Não existem mais essas escolas hoje, mas elas foram pioneiras para que nascessem a Gessalt, para que nascessem a linha, por exemplo, behaviorista, comportamental e para que, né? No caso da linha funcionalista, para que se amplificasse a linha cognitivista, a linha das neurociências, tá? E hoje a gente fala muito das neurociências, né? As neurociências abrangem também a psicologia. E dentro da psicologia, se a gente fosse falar qual que é a psicologia vinculada às neurociências, que teve lá sua base pioneira? Funcionalismo, tá? É a linha do funcionalismo. Mas ele, então, na metodologia dele, ele vai dizer, não existe ciência utilizando como metodologia ciência em psicologia, utilizando como método a experimentação. Quero que a linha estruturalista proporcionar, tá? A estruturalista dizia que não existe... A funcionalista, o funcionalismo, ele vai dizer que esse tipo de pesquisa não é válido. A pesquisa que falta na experimentação, na parte em cima. Sim, mas a do Vundet, sim. A do Vundet, não. A que usa a experimentação é a do Vundet. Ah, sim. Entendi. Tá? A que usa a experimentação é a do Vundet, que é a estruturalista. O pro... A do Vundet... A do William James, só pra... Eu já tiro sua dúvida. Um segundinho. A do William James, que é o funcionalismo, ele vai utilizar de outros métodos. Ele vai falar da teoria do sentimento, ele vai falar da introspecção, ele vai falar de uma outra forma de observação, tá? Ele vai falar de observações e não de experimentações. Ah, sim. Tudo bem? Tudo bem. Eu interrompi alguém que eu não sei quem foi. Pode falar. É eu. A do Vundet, é da vela, que ele usava a vela acesa, né? Uhum. Sim. A experimentação da vela e a análise do que acontecia. Ok? É uma experimentação. Vai ser diferente da do William James. Por exemplo, você tem outras formas de observar e ver as reações que acontecem. Pra isso, ele usa bastante alguns elementos, inclusive. Elementos que provocam algumas alterações. E aí, ele passa a analisar quais as alterações acontecem. E ele é extremamente detalhista. Então, a metodologia da época que se pautava na observação, ela é um registro muito detalhado. Muito detalhado. Do estruturalismo também é. Mas o William James, ele conseguia detalhar muito bem isso e de uma forma muito clara. Isso foi uma vantagem muito grande pra época. Ele conseguia realmente demonstrar essa articulação. Mente, consciência, as alterações provocadas e os efeitos disso na emoção e no nosso corpo. E aí, ele conseguiu ir demonstrando de uma forma super pertinente. Que, muitas vezes, primeiro a gente sente e depois tem a reação. Ele até brinca com algumas situações. Que vem algo adverso. No seu primeiro momento, você tem aquela descarga emocional. Tanto que, em alguns momentos, conforme a descarga emocional que você tenha, ao invés de você fugir, sair da frente, você fica paralisada no local. Mesmo tendo consciência de um perigo eminente que está vindo. Mas você não consegue. E precisa, muitas vezes, outra pessoa falar que não é isso. Porque você tem... Isso é afavorante. Você tem a consciência do que vai acontecer, mas a tua emoção ficou tão tomada que teu corpo não consegue responder ao teu comando. Então, ele vai falando de algumas dessas reações. Por isso que ele estudava as alterações, o funcionamento, a palavra, e as alterações dos estados de consciência. Para poder demonstrar o quê? Onde que isso implicava? Nas emoções e nas reações corpóreas. Tudo bem? Olha aqui a imagem dele. É antigo, tá? A gente está falando das primeiras escolas. Então, é esse aqui, o William James. Aspectos importantes.